Olá! 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 Muito bem! Vamos lá, recapitular. Faz tempo, né? E de manhã? Bom dia! Olá! Muito bem! Agora dá para chegar de manhã, de tarde e de noite na casa do seu amiguinho japonês. Hoje a gente vai contar uma história aqui do Brasil. Por isso que a tia está toda paramentada, parece índia, né? É uma história que se chama a história aqui do Brasil se chama o gavião e a raposa. Antigamente, antigamente existia aqui no Brasil um gavião. Eis que ele estava com muita fome e estava voando. O caminhão voa muito alto e lá embaixo ele avistou. Meu jantar está lá embaixo. Sabe o que ele achou lá embaixo? Adivinha o que ele achou lá embaixo? Um pedaço Um pedaço de queijo É, acredite se quiser esse aqui é um pedaço de queijo Na verdade, era um queijo inteiro redondão, né? Ah, meu jantar! Um queijo enorme, redondão só para mim! E ele voou por abaixo e com as garras o gavião pegou o que, o que, o que? Queijo E ele subiu e procurou algum lugar mais legal para ele comer o queijo com tranquilidade. Neste mesmo instante adivinha o que aconteceu? Aham! Lá embaixo estava, adivinha? A raposa É, isso aqui é uma raposa A raposa estava lá embaixo também com muita fome Ai, estou com fome Estou com fome Estou com fome Mas eu sinto o cheiro de queijo Mas não acho queijo Mas eu sinto o cheiro de queijo Mas não acho Eis que o gavião lá em cima voando, voando E ele Sabe o que aconteceu? Passou um vento E ele deixou cair o? Queijo Ah! Neste mesmo instante a raposa Opa! Um queijo que caiu do céu Oh! Hum! Que queijo delicioso A raposa foi lá No mesmo instante o gavião também Ixi! O que que aconteceu? A raposa e o gavião eles ficaram brigando por causa do? Creio Hum! Meu Deus do céu É meu! E o outro falava Não, é meu queijo Eu que achei Não, eu deixei cair Mas é meu Eu tinha achado antes Ah! Achado não é roubado Eu achei Caiu do céu É meu! E ficaram os dois brigando brigando E eles se cansaram Eles foram e decidiram fazer o seguinte Os dois Ah! Vamos parar com essa briga Vamos fazer o seguinte Os dois falaram Vamos falar com o juiz Ele decidirá Quem é o dono deste queijo E assim A raposa e o gavião Eles foram até o ju Quem será o juiz, minha gente? O juiz era o coelho E o coelho estava lá Estava escrevendo Estava despachando Trabalhando lá Né? Era o juiz E tinha o escrivão Que escrevia lá Que era o ajudante do juiz Então O macaco Era o escri E o coelho E o coelho Era o ju Eles estavam lá E viram aquele queijo Hum! Aquele queijo delicioso Ah! Os dois contaram a história É o queijo é meu Não é meu É o queijo é meu Aí O juiz falou Calma Eu sei como resolver Esta situação Afinal Eu sou o juiz E assim Ele falou o seguinte O coelho O coelho disse o seguinte Eu resolverei meus caros Mas Precisarei De uma taxa Vocês devem pagar uma taxa Para que eu resolva Esta situação E o queijo lá Então Eu Mas a gente não tem nada Para pagar Para o senhor Senhor coelho juiz Ah! Se viram Então Se vocês não tem nada Para me pagar Hum! Vou resolver a situação Mas Este queijo aí Vocês não podem dar como um Um pagamento da taxa Hum! Este Queijo Não! É pedaço somente Né! Não inteiro E assim O queijo inteiro Ele fez o seguinte Eles É! O escrivão O macaco chegou Vamos então pegar A fatia da taxa E assim O queijo Queira inteirão O que que aconteceu? Ou dando O que que aconteceu? Ele dividiu e Foi Vamos dividir este queijo bem no meio e cada um ficará com uma parte. Está resolvido, não haverá brigas. Aí ele diz, ah, tá bom, então se é isso que o senhor juiz decide, faremos. Escrivão, vá buscar uma faca e corte bem no meio. O escrivão lá, que era o macaco, ele chegou e em vez de dividir no meio, sabe o que aconteceu? Ele dividiu, não dividiu no meio, no meio, sabe? Ele acabou dividindo um pouquinho errado, uma parte maior e uma parte menor. Aí deu a confusão novamente, ah, mas não está certo, não está igual. Aí o juiz deu uma piscadinha lá para o escrivão, que era o macaco, então vamos acertar. E assim, ele tentava acertar, cortava um pedaço e comia, e tentava acertar, cortava outro pedaço e comia, e no final ficou sem nenhum queijo. Queijo. Os dois comeram todo o queijo que existia lá. Ixi! E o gavião e a raposa ficaram sem nenhum queijo. E eles, ah, o nosso queijo, vocês comeram o nosso queijo todo. O juiz disse o seguinte, vocês agora não tem mais motivo para brigarem. Se vocês tivessem se acertados sozinhos, vocês ainda estariam com o queijo. Mas agora não tem mais motivo para brigarem, está solucionado o caso, vão em paz. E eles foram embora e ficaram sem nenhum queijo. E o juiz e o escrivão, o coelho e o macaco ficaram com a barriga cheia. E muito feio. E assim também da história.